Música Oi meninas, tudo bem? Bom, no vídeo de hoje eu vou estar mostrando o spa relaxante para os pés Meninas, depois de um dia cansativo, sabe? É muito bom relaxar, né? Claro, com orbes Olha só meninas, orbes tem aquelas bolinhas de gel aqui, ó Tá a foto grandona, então eu coloquei essa aqui para vocês verem melhor Olha que legal Aí tem perfume, liga e relaxa Aí, ó, desse lado fala a mesma coisa E aqui tem as meninas brincando E aqui a mesma coisa do outro lado Agora eu vou abrir para mostrar para vocês Eu já tirei da embalagem para não ficar aquele barulho e incomodar vocês Olha meninas, vem com o manual de instruções, ó Tudo certinho como montar Também vem dois saquinhos para você guardar o seu orbes depois que você terminar de brincar E antes de eu encaixar tudo Eu vou pegar e já vou colocar a pilha Eu já coloquei as pilhas Você vai precisar de duas pilhas tamanho C2 Olha só Agora eu vou fechar aqui a tampinha Para continuar montando Meninas, vem dois saquinhos Eu vou colocar aqui no cantinho E vou começar a montar Meninas, tá vendo esse quadradinho aqui? Então, você tem que encaixar nesse trilho aqui, ó É super simples Assim que você colocar no trilho, você vai descendo Pronto Pronto, meninas Agora eu vou encaixar a outra peça Que é essa daqui, ó É muito simples de encaixar, ó Tem dois trilhos dos dois lados Aí você vem aqui, ó Encaixa de um lado aqui Opa, ó Tem que encaixar assim Depois você vem do outro lado e encaixa aqui Aí tem essa outra peça É só você encaixar aqui, ó Pronto Eu precisei de um pouquinho da ajuda da minha mãe Porque precisa de um pouco de força, ó Já coloquei Depois você vai colocar essas peças aqui Ó É muito simples, meninas Você faz assim, ó Assim reto Depois só Desce Mesma coisa aqui em cima Reto Depois Desce Aí Depois você vai encaixar essa pecinha aqui Ó Tem esse trilho aqui atrás, tá vendo? Que é onde você vai encaixar aqui Pronto E também tem um perfuminho, ó Que encaixa aqui Para os seus pés ficarem bem cheirosos Meninas, agora chegou o grande momento De colocar Os Orbeez Estou muito animada Agora vamos testar Para ver se está funcionando Olha só, meninas Que legal o mecanismo desse brinquedo Eu adorei No manual Pede para colocar Um pacote na água morna Para ficar ainda mais relaxante Mas eu vou colocar os dois pacotes Para ficar mais relaxante ainda Que legal Ó Meninas Eu vou abrir aqui Vou colocar na água Ai que legal, meninas É muito legal o efeito que dá Agora vou colocar O outro pacote Nossa, meninas Que legal Estou adorando Nossa, meninas Ai meu Deus Meninas Vocês tinham que ver A cara da minha mãe Porque ela pensou Que as bolinhas Iam transbordar Já pensou, meninas Ela ia matar Mas que ia ser engraçado É Ai Meninas Eu já deixei uns 5 minutinhos Já tirei a água quente Então Morninhas Está muito gostosa Então agora Agora eu vou colocar aqui Gente Que legal Então Vamos lá Olha só que legal, meninas Agora eu vou colocar aqui Bem devagarzinho Para não cair, né Tomar muito cuidado Elas pulam Ai meu Deus No começo No começo Você tem que colocar bem devagar Para não cair Depois Quando está acabando As bolinhas aqui Você pode colocar mais rápido Ai que lindo, gente Agora vamos colocar um pouquinho Um pouquinho de perfume Meninas Olha que legal Vou abrir aqui o perfume E vou colocar Agora eu vou ligar E vamos ver O spa funcionando Ai que delícia Ai que gostoso Meu Deus É muito relaxante Meninas Muito Que delícia Nada melhor do que o spa Olha só que legal Nossa menina Eu estou amando Ah muito bom Meninas É muito bom Eu estou adorando Nossa É muito relaxante Eu estou amando É muito bom Meninas Que delícia, gente E as dedicações de hoje Vão para Luana Maquita Emília Oliveira Ana Júlia Garcês Vitória Ninos Laysa Sara Rafa Lê Lima Um beijo Para todas vocês Meninas Esse spa Não é relaxante Só para os pés não Mas também Para as mãos Se vocês gostaram Desse vídeo Não esquece De deixar o seu like De compartilhar Com seus amigos E também De se inscrever No canal Porque vem Muitas novidades Por aí Não perca uma Um grande beijo E Tchau Tchau Fui E os berços especiais De hoje Vão para E os berços 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 E os berços